Música Para falar sobre a chuva, você viu no início dessa edição os estragos causados pela chuva, principalmente na Baixada e também na Zona Norte, né? Mas aqui na Zona Sul, na Rocinha e no Vidigal, principalmente, moradores estão preocupados. Eles dizem que as obras de contenção que começaram depois daquele temporal do ano passado, estão paradas. A chuva cai e leva embora o sono de quem mora no Vidigal. Quando chove muito, a pessoa nem dorme com medo. Quem está em área de risco, sai, vai para algum lugar e quem tem seu lugarzinho, ora para aquele pessoal, para não condicionar nada. É ficar alerta, né? A sirene, porque qualquer coisa a gente corre com um lugar seguro. Quase um ano depois dos temporais que causaram deslizamentos de casas aqui no Vidigal, a população ainda espera por obras de contenção de encostas que possam minimizar os riscos para as pessoas que vivem em algumas regiões aqui da favela. O que é necessário, o que seria preciso, seriam obras de contenção de encostas, efetivamente. Obras que evitem que a encosta sobra novos deslizamentos e, de modo a trazer mais segurança para a população. A Liberdade mora no Vidigal, na região da Jaqueira. Foi de lá de cima que uma pedra gigante, outras menores e muita terra, desceram a encosta no ano passado, por causa das chuvas. Ela conta que hoje a situação da Jaqueira pouco mudou. O que mudou foram os moradores que fizeram, que foi as limpezas das casas, tiraram os entulhos. Muitas casas já foram invadidas, tem morador que está sem casa porque já invadiram, então é assim. A Érica também mora lá na Jaqueira e teve a casa condenada pela defesa civil. Mês que vem faz um ano e eles nada vieram dar proposta nenhuma para a gente, nem de indenização, nem de estrutura para todos os moradores. Nossas casas foram saqueadas, a gente tem que estar indo lá sempre, dar uma revisada, entendeu? Eles não dão um prazo para a gente fazer nada. Perto dali, na Rocinha, as reclamações não mudam. Não tem obra pronta, deixaram tudo pela metade, só que só fizeram botar umas tábuas lá no barranco e a água está entrando já por baixo e as nossas casas estão lá embaixo. Precisando da prefeitura, precisando de atenção do povo e a gente não tem nenhuma. Uma sirene tocando direto, muito medo, a população que está na área de risco está apavorada, com muito medo. A gente não sabe o que faz mais da vida da gente, não. Só quem mora lá é que sabe, é importantíssimo esse alerta. A prefeitura do Rio disse que as vítimas das chuvas no Vidigal foram cadastradas no aluguel social e que as obras emergenciais onde havia risco de acidente geológico, tanto na Rocinha como no Vidigal, já foram concluídas. A prefeitura disse ainda que depois disso abriu uma licitação para fazer obras mais amplas de drenagem e barreiras de impacto. A prefeitura pediu que os moradores dessas regiões não façam qualquer tipo de serviço ou obra e respeitem os locais interditados.